Uma empresa portuguesa está a desenvolver uma tecnologia que permite medir o batimento cardíaco através de uma simples câmara de vídeo. A aplicação destina-se à área da saúde, mas também ajuda a detectar a sonolência e a fadiga dos condutores. É como se estivesse ao espelho e câmera que vê caras também vê corações. Nós conseguimos com câmaras monitorizar os pacientes. Os pacientes não precisam estar conectados com fios ou com oxímetros a máquinas. Simplesmente a maca dele tem uma câmara e essa câmara está a medir o seu batimento cardíaco. Esta tecnologia poderá vir a substituir os tradicionais oxímetros e já há testes em curso em ambiente hospitalar. A tecnologia de detecção de batimento cardíaco utiliza técnicas de alteração de coloração de pele para perceber que o coração bombeou sangue para aquela região. A ideia inovadora está a ser desenvolvida pela empresa portuguesa Healthy Road, especializada em biometria facial, em detectar sinais fisiológicos das pessoas. A aplicação pode ser hospitalar ou para monitorizar acamados, em casa, por exemplo, mas também em automóveis para detectar fadiga e sonolência, as duas principais causas de acidentes rodoviários. Nós detectamos imensos condutores nos nossos testes com alertas de adormecimento reais, as pessoas adormecem ao volante e detectamos imensos quilómetros feitos em que as pessoas não estão a olhar para a estrada, estão a olhar para o telemóvel. Para se ter uma ideia, somados os momentos de distração e sono, um dos camionistas testados em Portugal durante uma viagem de 300 quilómetros passou 7 quilómetros sem olhar para a estrada. Nós, com a nossa tecnologia, conseguimos detectar a fadiga, conseguimos detectar o adormecimento e conseguimos detectar a distração do condutor. Se eu fecho os olhos, o nosso dispositivo vai apitar para acordar o condutor, ou se eu olho para baixo, se eu não estou a olhar para a estrada, ele vai apitar de forma que o condutor olhe para a estrada. O objetivo é banalizar esta tecnologia para que possa integrar de fábrica os automóveis e especialmente autocarros e camiões. Eu acho que muito em breve os condutores profissionais poderão ser obrigados a usar tecnologias destas ou similares que permitam reduzir os acidentes por fadiga e por distração. As aplicações da Healthy Road já conseguem uma precisão superior a 80% e deverão ser comercializadas na primeira metade deste ano. A polícia holandesa está a treinar águias para capturar drones. O uso generalizado destes aparelhos está a preocupar as autoridades porque por vezes se tornam perigosos. Aqui está uma solução pouco tecnológica para um grande problema tecnológico. É uma águia a apanhar um drone em pleno voo. Estas aves estão a ser treinadas pela polícia holandesa para que consigam capturar drones que representem perigo ou ameacem a segurança pública. As águias parecem ideais porque possuem garras fortes e resistentes às pás dos drones. O uso generalizado e descontrolado destas aeronaves telecomandadas está a provocar preocupações a vários níveis desde o ataque à privacidade até à segurança pública. Nos Estados Unidos, o ano passado, um drone caiu nas bancadas do torneio de tênis US Open e há dois anos o jogo de futebol entre a Albânia e a Sérvia foi cancelado depois de um drone ter sido usado para sobrevoar o campo com uma tarja política. Os drones estão ao alcance de todos e têm permitido recolher imagens inéditas mas são muito instáveis se os acidentes. Bastante comum. Em todo o mundo está a ser criada regulamentação específica e há quem defenda até a aplicação do chamado geofencing a colocação de programas nos drones que os impeçam de voar sobre locais sensíveis como aeroportos ou instalações militares, por exemplo. Para já na Holanda, a solução para retirar dos céus os drones não autorizados parece ser o voo da Águia. O ciberilusionista Marco Tempest divulgou um novo vídeo precisamente com drones. Ele é conhecido por misturar tecnologia e magia. Marco Tempest aparece rodeado por 24 drones os drones em voo muito próximos dele e obedecem aos comandos gestuais que executa. Conta-nos que os algoritmos foram desenvolvidos para que respondam aos gestos e dessa forma obtém-se este bailado, esta resposta coordenada. Os drones voam como aves treinadas em bandos. Esta demonstração foi alcançada em cooperação com a empresa Rizomatics Research em Tóquio, no Japão. E o que se conseguiu foi isto. Uma atuação artística íntima entre homem e máquina. É ciberilusionismo. É mais uma forma criativa de usar os drones. Música Arrumados os drones. Vou também embora. Até para a semana. Música Música Música